Meu amor, não se esqueças de mim Por favor, diga que sim Quero ser dono do teu coração Você é o amor que eu sempre quis Eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra me fazer você feliz Quero ser dono do teu coração Você é o amor que eu sempre quis Eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Vem dos braços meus Traga o teu calor Em troca eu te darei o meu amor Vem dos braços meus Traga o teu calor Em troca eu te darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, morena, vem, vem amar Esse jovem que está sempre a te esperar Vem, morena, é noite de luar Só você Só você, só você eu quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Não quero nem pensar Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você, você Vem, morena, vem, 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 vem amar Esse jovem que está sempre a te esperar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você eu quero beijar Forrozão César Palmão O imperador Onde andará você Vem, morena, é noite de luar Vem, morena, é noite de luar Vem, morena, é noite de luar Será que você Será que você não tem dor de mim? Estou sofrendo Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Vem, morena, é noite de luar Vem, morena, é noite de luar Filor de luar Onde andará você Vem, morena, é noite de luar Forrozão César Palman O imperador do forró É o amor que mexe o sentimento e tira o sono Te joga no abandono Isso é amor É o amor que mexe o coração na caixa do peito Te deixa voado e sem jeito Isso é amor Seus olhos brilhavam noite adentro Seu cabelo se mexia no balanço do vento Isso também é amor Um corpo bonito, escultural Uma voz macia e fatal Isso também é amor E tome, 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 amor É amor demais Lá dentro do peito E tome, 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 amor É amor fatal Aí não tem jeito Vai! É o amor que mexe o sentimento e tira o sono Te joga no abandono É amor É o amor que mexe o coração na caixa do peito Te deixa voado e sem jeito É amor É amor Seus olhos brilhavam noite adentro Seu cabelo se mexia no balanço do vento Isso também é amor Um corpo bonito, escultural Uma voz macia e fatal Isso também é amor E tome, 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 amor É amor demais Lá dentro do peito E tome, 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 amor É amor fatal Aí não tem jeito E tome, 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 amor É amor demais Lá dentro do peito E tome, 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 amor É amor fatal, aí não tem jeito Forração César Palmano, o imperador do forró Me dá o teu amor, que o meu é garantido É por você que de amor estou perdido Você menina mexeu com o meu coração Já não sei mais o que eu faço, estou morrendo de paixão Me dá o teu amor, que o meu é garantido É por você que de amor estou perdido Você menina mexeu com o meu coração Já não sei mais o que eu faço, estou morrendo de paixão Vem menina, que eu estou te amando 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 Vai! Me dá o teu amor, que o meu é garantido É por você que de amor estou perdido Você menina, mexeu com meu coração Já não sei mais o que eu faço, estou morrendo de paixão Me dá o teu amor, que o meu é garantido É por você que de amor estou perdido Você menina, mexeu com meu coração Eu já não sei mais o que eu faço, estou morrendo de paixão Vem menina, que eu estou te amando 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 Forrozão, César Paulão O imperador do forró Vou pra fazenda, vou ficar bem à vontade Bem à vontade numa rede a balançar Vendo a morena debruçada na janela Pois é com ela que eu quero me casar Essa morena do cabelo grande Dos olhos bonitos, do corpo de violão Toda arrumada e cheia de charme No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Toda arrumada e cheia de charme No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Ganhar seu coração, ganhar seu coração No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Ganhar seu coração, ganhar seu coração No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Vou pra fazenda, vou ficar bem à vontade Tenha vontade numa rede a balançar Vendo a morena debruçada na janela Pois é com ela que eu quero me casar Essa morena do cabelo grande Dos olhos bonitos, do corpo de violão Tudo arrumada e cheia de charme No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Tudo arrumada e cheia de charme No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Ganhar seu coração, ganhar seu coração No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Ganhar seu coração, ganhar seu coração No calor da madrugada eu vou ganhar seu coração Nunca imaginei que pudesse me esquecer Depois de um grande amor que a gente viveu Será que morreu? Será que acabou? Será que morreu? Todo nosso amor Sei que você ainda pensa em mim E quando me encontrar vai dizer que sim Vai querer me amar Vai voltar pra mim Vai querer me amar Vai dizer que sim Vai querer me amar Vai, vai, vai lembrar de mim Vai, vai dizer que sim Vai querer me amar Vai, vai começar vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Vai querer me amar Vai, vai dizer que sim Vai! Nunca imaginei que pudesse me esquecer Depois de um grande amor que a gente viveu Será que correu? Será que acabou? Será que morreu? Todo nosso amor Sei que você ainda pensa em mim E quando me encontrar vai dizer que sim Vai querer me amar Vai voltar pra mim Vai querer me amar Vai dizer que sim Vai, vai, vai lembrar de mim Vai, vai dizer que sim Vai querer me amar Vai voltar pra mim Vai querer me amar Vai dizer que sim Oh 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 Forrozão César Paulão Imperador do forró Solidão está no meu quarto Tentando enlouquecer A canção que eu escuto Só me faz lembrar você Lembrar você Passa o tempo que passa E eu só sei te amar Passa o tempo que passa E eu só sei te amar Com os olhos rasos d'água Me esperavam no portal Com o olhar de criança Conquistou meu coração Meu coração Meu coração Passa o tempo que passa E eu só sei te amar Passa o tempo que passa E eu só sei te amar Solidão está no meu quarto Tentando enlouquecer Tentando enlouquecer Tentando enlouquecer A canção que eu escuto Tentando enlouquecer 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 E eu só sei te amar Passo tempo que passar E eu só sei te amar Tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo, aparece piriguete Tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo Mas aparece piriguete, vai! Forrozão, César, Paulão O imperador do forró Eu saio a meia-noite, só chego de madrugada Mulher fica uma fera e não quer mais saber de nada Me chuta, bota fora como se eu fosse um chiquete Eu volto pro forró De novo com a pirigueta Olha lá, eu tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo, aparece piriguete Tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo, aparece piriguete Olha lá, eu tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo, aparece piriguete Tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo Mais aparece piriguete, vai! Eu saio a meia-noite, só chego de madrugada Eu saio a meia-noite, só chego de madrugada Mulher fica uma fera e não quer mais saber de nada Me chuta, bota fora como se eu fosse um chiquete Eu volto pro forró De novo com a pirigueta Olha lá, eu tô ficando doido, tô ficando blete Quanto mais eu rezo, aparece piriguete Tô ficando doido, tô ficando um blete Quanto mais eu rezo aparece piriguete Olha eu tô ficando doido, tô ficando um blete Quanto mais eu rezo aparece piriguete Tô ficando doido, tô ficando um blete Quanto mais eu rezo Mas aparece piriguete Forrozão César Paulão O imperador do forró Estou sozinho sem ninguém O coração a mais de cem À procura de um amor Toda noite em minha cama A saudade de quem ama Do meu lado só um covedor Bota a cara na varanda Na avenida os carros andam Eu ainda estou só Vou seguindo meu caminho Arrudeado de espinho E a verdade é uma só Tô jogado e estou largado Nos braços da solidão À procura de um alguém Que entenda o meu coração Eu tô jogado e estou largado Nos braços da solidão À procura de um alguém Que entenda o meu coração Estou sozinho sem ninguém O coração a mais de cem A procura de um amor Toda noite em minha cama A saudade de quem ama Do meu lado só um covedor Bota a cara na varanda Bota a cara na varanda Na avenida os carros andam Eu ainda estou só Vou seguindo meu caminho Arrudeado de espinho Arrudeado de espinho E a verdade é uma só Estou jogado e estou largado Estou jogado e estou largado Forrózão César Viver sem te amar É melhor morrer É melhor morrer do que viver sem te amar Viver sem te amar É melhor morrer É melhor morrer do que viver sem te amar Venha viver comigo Que eu não quero viver sem você Venha viver comigo Que eu não quero viver sem você Mas tomara que dê uma chuva bem fininha Pra moiar a sua cama Você vim dormir na minha Tomara que dê uma chuva bem fininha Pra moiar a sua cama E você vim dormir na minha Viver sem te amar é melhor morrer É melhor morrer do que viver sem te amar Viver sem te amar é melhor morrer É melhor morrer do que viver sem te amar Venha viver comigo Que eu não quero viver sem você Venha viver comigo Que eu não quero viver sem você Mas tomara que ter uma chuva bem fininha Pra moiar a sua cama Você vem dormir na minha Tomara que ter uma chuva bem fininha Pra moiar a sua cama E você vem dormir na minha Tchau Tchau